Olá pessoal, sou a Stephanie do Quasemineira.com.br e hoje, comprometido, eu vim trazer uma receita aqui pro canal. Eu sempre trago receitas saudáveis aqui, já tem receita de brigadeiro diet, de hambúrguer low carb e hoje tem de torta de frango low carb. Eu não sei vocês, mas durante a quarentena, em pandemia, com a saúde mental toda zoada, eu acabei me alimentando muito mal. Todo mundo aqui de casa começou a se alimentar muito mal e agora com as coisas voltando ao novo, normal, com um pouquinho de flexibilização, com todos os cuidados necessários, eu quero voltar a me alimentar melhor, principalmente porque com a mente zoada e esses períodos surtada, a gente acaba descontando tudo na comida. E na internet você até encontra, tipo, vídeos, aplicativos mostrando de dietas, receitas, dicas de exercícios, mas aí o que é que eu falo uma coisa e você fica meio perdido, seria muito mais fácil se eu tivesse tudo isso reunido num aplicativo só, por exemplo, fica muito mais fácil do que simplesmente comer o mesmo arroz e feijão de sempre ou só pedir uma pizza, sabe? Então hoje eu vim fazer um publi do amor, divulgando um aplicativo super bacana pra ajudar quem quer se alimentar de forma mais saudável e de quebra só vai aprender a fazer essa torta de frango low carb super bacana. Pra conferir, não esquece de deixar seu joinha e continuar assistindo. Vamos aos ingredientes. Vamos precisar de 4 ovos, sendo 4 claras batidas em neve e as 4 gemas separadas. Minha clara não tá muito bonita porque eu tive que bater na mão. Uma cenoura ralada, enrolei no ralador grosso, mas pode ser fininho, fica da sua preferência. Um tomate picadinho. 4 colheres de sopa de aveia em flocos. 2 xícaras de frango desfiado. Eu dei uma refogada no frango com alho e cebola e depois eu desfiei ele. Na verdade eu dei uma moída no processador. 1 colher de sopa de fermento em pó. E de cheiro verde, salsinha e cebolinha, aí é do seu gosto. Mais sal e pimenta pra temperar. Antes de mostrar o modo de preparo da nossa torta, quero apresentar pra vocês o aplicativo oficial do Dieta de 17 Dias. Mas não se enganem com o nome, isso aqui é um guia completo de alimentação saudável na palma da sua mão. Ele começa com instruções de como aproveitar o melhor do aplicativo, já que você quer se alimentar melhor, ou mesmo não agrecer, esse aplicativo é perfeito. Ele tem centenas de receitas. E não é só receitas sem graça de dieta, como suco verde, por exemplo. Ele tem café da manhã, ele tem doces, receitas de bolo, cocada, trufa, pão de mel. Quem disse que quem tá de dieta ou quer se alimentar melhor não pode comer bolo, bolo de coco, de cenoura, de laranja, de... Nossa! Inclusive foi até difícil escolher uma receita pra mostrar pra vocês. Só porções saudáveis de centenas de receitas diferentes. E te ajuda a criar um cardápio saudável, quantas horas tem que fazer uma refeição. Essa parte de exercícios é muito legal, que te ajuda a fazer exercícios simples dentro de casa. Uma das partes mais legais desse aplicativo é essa parte de mindset, que tem áudios pra te ajudar a controlar a ansiedade, a compulsão alimentar e aprender a mudar sua mentalidade. Sabe aquele ditado de corpo são, mente sã? É isso. Saúde mental é super importante na hora de comer, de querer se alimentar bem e ter uma vida mais saudável. E, por exemplo, se você mora numa casa que as pessoas não te apoiam e elas querem comer sempre do jeito errado, esse aplicativo tem um grupo do WhatsApp e um grupo do Facebook pra, junto com pessoas que também estão nessas, que adquiriram o aplicativo e elas vão te dar uma força, elas vão te incentivar, vão dar dicas de receita, que elas já prepararam, quais elas gostaram mais. Quando você tem, assim, um grupo de pessoas que estão junto com você, fica muito mais fácil. Esse aqui é muito bacana e eu tô usando, inclusive, pra mim, de ideias de montar marmitinhas pra você guardar. Brigadeira low carb, olha que bacana. Mousse de chocolate low carb, saladinhos de fruta que você pode montar e guardar, suco detox. É super completo e pra você adquirir tem um link aqui embaixo na descrição. Essa torta é super fácil de preparar, a gente vai, basicamente, misturar todos os ingredientes. Vou começar pelo frango. A cenoura. Como eu falei uma cenoura muito grande, eu vou colocar menos, mas aí coloca a sua preferência. Inclusive, você pode acrescentar outras coisas aqui, como o milho, por exemplo, se você gosta. Mas se a ideia é ser low carb, isso não vai acrescentar. Coisa demais, como o castigo de fruta, mas eu ia deixar de ser uma torta low carb. O castigo de fruta é bonito, vai. Tu acorda, Marcelo, com esses ingredientes aqui? Oh, cara, ele é delícia. Vamos ficar, é a nossa janta saudável de hoje. Na vez, fica difícil. Depois de adicionar todos os ingredientes, o sal, a pimenta, as duas colheres de sopa de aveia, o último ingrediente é a clara em neve, um dos últimos, na verdade. A clara em neve, você envolve ela aos poucos, assim. Tem uma panela pequena, pra sombrar, assim, ó. Pra comer essas coisas, não sei. Mas caso de pobre, a gente come as coisas aos pouquinhos. O último ingrediente é o fermento, que também vai a uma colher de sopa. Uma colher de sopa de fermento. É só ressaltar que o tempero deu sua preferência. Eu coloquei sal e pimenta, só, mas você pode colocar orégano, tominho, manjericão, o que vocês gostarem de tempero. Coloca numa forma untada. Aí você vai colocar no forno previamente aquecido, assim, por 30 graus, até a torta crescer e ficar dourada. Depois de tirar essa torta douradinha do forno, vocês vão ver que ela tem uma textura diferente de uma torta de frango, daquelas de liquidificador, por exemplo. Ela é bem diferente, mas porque ela é low carb. Super saudável e combina super bem com uma saladinha. E ela é muito gostosa. Então, se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Aqui no box de informações tem o link do aplicativo que eu adiquei pra vocês. Se vocês querem ter uma alimentação mais saudável, comendo coisas gostosas, não deixem de acessar. A lista de ingredientes também, que tá no box de informações. Então é isso. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.